Eu só, me encontrei na imensidão que há em mim O universo é bem maior, será que nós somos os únicos daqui? Vem, vem ensinar pro mal, o bem sempre vem aqui no final Vem, vem ensinar pro mal, o bem sempre vem aqui no final Vem, dá da mal pra cima e faz, não se não dá mais, o mundo travira demais Vem, dá da mal pra cima e faz, não se não dá mais, o mundo travira demais Mas amor por amor foi o mundo comendo em dois Mas amor por amor foi o mundo comendo em dois Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Eu sei o que foi lá de hoje, né? Eu sei que vai sair de hoje Eu vou viver a ser mais pior Vem, vem, me dá o mundo 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 E joga a mão pra que me faz O dia da paz O povo prefira demais E joga a mão pra que me faz O dia da paz O povo prefira demais Mais amor, amor Foi o mundo correndo os gols Mais amor, amor Foi o mundo correndo os gols Ó, Ó, Á, Ó Ó, Ó, Ó Ó, Ó, Ó Ó, Ó Ó, Ó Ó Ó Ó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.